Todos nós chegamos a um ponto que começamos a ficar desanimados, cansados e preguiçosos. Isso é totalmente normal, porém, algumas pessoas se deixam levar com isso, e outras fazem o máximo para evitar cair nesse problema. Hoje eu resolvi arrumar e recomeçar a minha vida para 2022. E se você também quer começar o ano com o pé direito, esse vídeo é pra você. Então, gente, eu vou começar arrumando o meu quarto, que assim, tá uma vergonha, sério. Tá muito bagunçado, eu não sei como que eu deixei chegar a esse ponto, mas então eu vou arrumar tudo aqui agora, vou mostrar o horário pra vocês. Agora são oito e meia e vou mostrar pra vocês a situação do meu quarto, já começando aqui pela minha escrivaninha, tá tudo fora do lugar, meu iPad tá jogado, tem toalha aqui de pendurada, tem cobertor, travesseiro, aqui também tá um caos, né, olha isso. Socorro, gente, como é que eu fiz isso? Em cima tá normal que eu não coloco nada lá. A minha cama, eu ainda não arrumei, eu acordei e estava deitada. Aqui assistindo algumas coisas no meu MacBook. E aqui, então, né, então, tem caixa jogada, fio no chão, tripé. Aqui tá até que normal, só tem que dar uma organizadinha em cima. E as gavetas estão de boa, mas vou começar pela cama, porque eu sinto que a cama tem que estar arrumada. Aí depois que ela estiver arrumada, eu vou arrumar essa parte. Outra coisa, vocês sempre me perguntam onde que tá o meu guarda-roupa. E como eu falei em algum vídeo aí pra trás, ele não tá mais no meu quarto, porque eu fiz de um closet em outro quarto, que ficou do lado do meu quarto. Então, meu guarda-roupa está nesse quarto que eu estou aqui agora, ó. E aqui fica uma bagunça, porque é tipo um closet, então, todo bagunçado. Ó, aqui tá o baú que ficava lá no meu quarto. E eu não sei ainda se eu vou deixar ele aqui, eu só vou voltar com ele pro quarto. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Então, tenho que arrumar tudo isso, que tem algumas coisas jogadas, tem ring light. E o guarda-roupa está aqui. Gente, olha essa parte, que é a parte mais bagunçada, porque é a que eu mais uso. Aqui tá, tipo, todos os produtos de cabelo, perfume. Tem meia aqui, gente. E minhas bolsas tá, tipo, tudo jogada, então eu vou arrumar essa parte também. Gente, eu esqueci de mostrar o meu look. Estou com um look bem fresco, assim, né, porque vou sentir calor. Então, gente, a primeira coisa que eu fiz foi limpar e organizar tudo. Você vai realmente fazer uma limpa em tudo da sua vida. No quarto, nas roupas, nos objetos, nas redes sociais. Tire alguns dias pra você conseguir tirar tudo que você não usa ou que você não quer mais e coloque pra doação. Limpe o seu cantinho, organize do jeito que você quer. E deixe bem a sua cara. Se você puder e quiser, compre decorações novas. Se não, só tire ou mude de lugar, assim vamos realmente recomeçar tudo. Sobre as redes sociais, apague fotos, conversas necessárias, vídeos, aplicativos. Pare de seguir pessoas que você não acompanha ou que são indiferentes ali na rede social pra você. Realmente faça uma limpa em tudo que você achar necessário. Eu gosto muito de fazer esses limpas, porque parece que dá uma renovada no seu local de estudos ou no seu local, tipo, seu quarto. Qualquer coisa que você arrumar e limpar e mudar as coisas de lugar, sempre dá aquele ar de novo, sabe? De recomeço. É muito bom e eu gosto de fazer isso no final do ano, porque aí a gente já começa o próximo ano com o pé direito. Mas na verdade eu faço isso também durante o ano, porque eu acho muito bom pra gente sempre dar aquela acordada e aquela animação. Eu sou uma pessoa que funciona quando tá tudo organizado e no seu devido lugar. Eu consigo ser mais produtiva. Porém, eu também faço muita bagunça, porque normalmente quando eu vou gravar vídeo pra vocês, eu preciso fazer as coisas rápido, sabe? Eu não fico enrolando, arrumando as coisas. Então eu vou jogando nos lugares que não estão aparecendo nos vídeos. Essa é uma realidade aí pra vocês. E aí depois que eu termino de gravar o vídeo, eu tenho que arrumar tudo. Tudo mesmo aí, porque senão eu não consigo ser produtiva no outro dia, né? Mas durante as gravações eu sempre vou fazendo a maior bagunça. Ou então quando eu tô com pressa também pra ir a algum lugar, eu também faço muita bagunça, mas depois eu tenho que arrumar. Terminei o meu quarto. Graças a Deus, olha. Que diferença, né, gente? Ó, penteadeira. Aqui, o meu computador não tá aqui ainda, porque eu deixei ele na cama. Aqui em cima não tem nada pra arrumar, já tá tudo arrumado. Essa parte do celular eu faço direto, porque me incomoda muito ter coisa bagunçada. E eu não tenho espaço no celular, como vocês assistiram no último vídeo de tour pelo celular. Então eu estou sempre apagando vídeo, foto desnecessária, aplicativo, conversa. E eu gosto muito de fazer isso todo mês, porque aí dá uma limpa no celular. E eu não gosto de ter muita coisa desnecessária, sabe? E outra coisa que eu também faço quase todo mês é parar de seguir pessoas no Instagram, que tipo, eu não acompanho, ou no YouTube, qualquer lugar, sabe? Rede social, que realmente eu não acompanho, que não faz diferença na minha vida, que eu comecei a seguir e, tipo, entendeu? Não mudou nada. E aí eu vou e dou um follow, ou então eu multo a pessoa. E aí isso é muito bom. O próximo passo é fazer listas. Listas de metas, de hábitos que você quer ter, de hábitos que você quer eliminar. Eu acho muito importante fazer essas listas pra você ter uma noção de como que você quer que seja o seu 2022 e como que ele realmente vai ser. No final do ano você pode olhar o que você escreveu, o que você completou, o que você não completou. E eu acho isso muito interessante, e algumas pessoas não gostam de fazer essas listas, porque normalmente colocam metas muito irreais. Então eu acho muito legal fazer lista de metas, pelo menos eu sempre gostei, eu não coloco nada irreal. Eu coloco coisas que realmente, se eu me esforçar, eu sei que eu consigo. E eu acho que tem que ser sempre assim, sabe? Se você também não tem uma lista, tudo bem. Se você não quer fazer, tudo bem. Mas eu acho muito legal e pra mim faz diferença. Esse planner é o que eu vou usar em 2022, ele é da loja Gravitando, e eu usei um igualzinho em 2021, só mudou as cores, a capa, essas coisas, né? Porque é um novo modelo. E quem quiser, a gente tem cupom de desconto lá na loja Gravitando, esse bloquinho que eu mostrei também é de lá. E na verdade, com essas minhas canetas, velas, é tudo de lá, tá bom, gente? E o nosso cupom é POLIANA, vou deixar aí na descrição pra vocês. Eu gosto bastante, qualidade impecável. Eu tenho certeza, se vocês terem um planner desse, vocês vão ser muito produtivos. E eu uso esse planner porque ele é muito prático e muito fácil, sabe? Ele não é assim, cheio de coisa pra você completar. Então, por isso que eu gosto bastante dele. Já fui completando algumas coisas aí de janeiro e mostrando pra vocês. E o bloquinho que eu deixo ali na mesa é pra facilitar a minha vida, sabe? Porque fica ali aberto, então eu acho mais fácil pra ver o que eu tenho que fazer. Mas eu gosto de anotar nos dois. E vocês sempre me perguntam se eu uso o Notion pra fazer o meu planejamento. Porque vocês sabem que eu uso o Notion já faz muito tempo, já vai fazer acho que uns dois anos. E eu não uso ele pra fazer o planejamento do dia a dia, porque eu não me dei muito certo. Eu prefiro muito mais um planner físico ali que você escreve, sabe? Então eu acho mais fácil ter um planner, esse Dragavitando é muito bom. E o Notion eu uso, gente, pra fazer outros planejamentos, que é mais voltado ao meu trabalho aqui do YouTube, roteiros, essas coisas. E trabalho da faculdade, que aí eu escrevo as coisas lá e depois eu passo pro trabalho limpo, entenderam? Então eu uso mais é pra isso. O próximo passo é organizar o seu material escolar. Pra mim essa é a parte favorita, eu gosto muito. Eu tô usando esse caderno aí atualmente da Studies, o nosso cupom é Poliana. Eu indico muito esse caderno pra vocês, porém depois vai sair um vídeo de material escolar e eu vou mostrar certinho pra vocês tudo que eu irei usar em 2022. Outro passo é você organizar as suas leituras do próximo ano. E como assim organizar? É você fazer uma lista dos livros que você quer ler no próximo ano e também organizar a sua estante. Ou então se você não gosta de ler e não tem costume, tudo bem, não se cobre tanto, vá aos poucos. Que se você começar a ler um pouco todos os dias, você vai se acostumando e depois você vai ver que já vai estar com o hábito da leitura. E vai estar ótimo. Mas eu gosto bastante de fazer essa lista pra eu já ter noção de alguns livros que eu quero ler, sabe? Lógico que ao decorrer do ano eu vou acrescentando mais livros, às vezes eu tiro um livro. Mas eu gosto de ter uma base, assim, dos livros que eu vou ler pra não ficar perdida, sabe? Eu gosto de organizar alguns. Eu não sou muito de colocar, tipo, ah, esse livro eu vou ler tal mês, esse livro eu vou ler tal mês. Não, eu não gosto de fazer isso porque eu gosto de ler os livros de acordo com o que eu estou com vontade. Então eu só tenho a minha lista com os livros que eu quero ler, vou comprando de acordo com o que eu posso e depois vou lendo de acordo com o que eu quero. Então eu fiz pelo Notion, coloquei alguns livros que eu tenho já, que já estão todos aqui na minha estante e que eu quero ler em 2022. E não coloquei os que eu tenho que comprar porque eles estão na minha lista da Amazon. Mas eu gosto bastante de organizar as leituras. E um aplicativo que eu uso e que eu gosto bastante pra organizar também as leituras e fazer resenhas, comentar sobre os livros. É tipo uma rede social que chama Scooby e você coloca todos os seus livros lá. Eu gosto bastante e o meu uso era Poliana Braga. Gente, o mais importante disso tudo é beber água, tá? Ó, a minha garrafinha aqui. Tipo, eu encho essa aqui de um litro e vou passando pra outra. Aí atualmente eu estou com essa direto, eu troco também, né? Aí eu já bebi tudo. Ó. Lembrando que só é produtivo quem se hidrata. Já fiz muita coisa agora na parte da manhã, fui super produtiva. Só é produtivo quem se hidrata. E agora eu vou descansar, ficar fazendo alguma coisa que eu gosto, lendo, assistindo alguma coisa. Mais tarde eu vou fazer o meu momento de autocuidado, skincare, lavar o cabelo. E também mais tarde eu irei fazer o momento filme, que é com pipoca, e assistir um filme ou uma série. Eu acho que eu vou continuar assistindo Homem Aranha, que eu estou maratonando todos os filmes da Marvel. E eu também queria falar pra vocês aqui uma coisa que eu acho muito importante. Se você está fazendo isso tudo junto comigo, né? Refazendo a sua vida, arrumando toda a sua vida, recomeçando. Não se esqueça de listar as coisas que você mais é grato. Eu uso um caderninho, né? Que eu já mostro pra vocês, eu mostro na verdade ele em todos os vídeos. Que é o caderninho da Gratitão pra você todos os dias ser grato por alguma coisa. É muito importante a gente agradecer por tudo que a gente tem. Então não se esqueça disso, é uma das coisas mais importantes. E que se você fizer todos os dias vai ser ótimo pra você. Eu uso esse diário aqui muito, muito bom. Eu vou deixar o link aí pra quem quiser, deixa eu abrir aqui. Ó, aí ele tem várias coisas pra escrever. Já mostrei pra vocês várias vezes, né? Mas enfim, indico muito. Depois eu fui cuidar de mim. É muito importante você tirar algum tempo, algum dia pra cuidar de você, hidratar o cabelo, fazer as unhas, fazer skincare, todas essas coisas. Precisamos estar muito bem e felizes pra gente ter um ano produtivo e muito maravilhoso. Quanto mais você está feliz com você, com o seu cabelo, com o seu corpo, com o seu rosto, com a sua vida, mais você fica animado pra viver. Então é sempre muito importante ter esse tempinho dedicado ao autocuidado. Então eu estava aí fazendo a minha skincare depois do banho, mostrei os produtinhos que eu estava usando pra vocês. E eu adoro tirar esse tempo pra mim. Eu acho que sim, é super importante. Então pra você dar aquela renovada, faça essa skincare, hidrate o seu cabelo, cuide de você, tenho certeza que você vai gostar muito e vai fazer diferença na sua vida. Então eu estava aí fazendo agora o meu passo de todos os dias mesmo, que é creme protetor solar. E depois tire o seu momento de descanso, acendo uma vela pra ficar um clima muito bom, um cheirinho gostoso. Vá assistir um filme, uma série, fazer o que você gosta, comer alguma coisa que você gosta também, ou então sair, ler livro. É um momento seu pra você descansar e fazer o que você gosta. E isso é muito importante pra gente fazer todos os dias, porque a gente precisa descansar pra conseguir ser produtivo. Então não deixem esse passo pra trás. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like e até o próximo!